Você acompanhou aqui no jornalismo da TV Alamanda, no programa SBT Noticidade, sobre o prédio do antigo Creca, antigo Verdurão, que está abandonado. Uma estrutura muito grande que, infelizmente, está se deteriorando com o tempo de abandono. A gente veio ouvir uma resposta da Prefeitura e, para falar sobre esse assunto, está aqui ao meu lado o secretário de Administração, Lima. Lima, a gente gostaria de saber o porquê do abandono daquele prédio. Em primeiro lugar, eu tenho uma característica de abandono, porque, feitas as manutenções, eu estive na frente da Secretaria de Obras até o mês de março, e nós ali elaboramos um projeto para a reforma daquele local. Inclusive, existe já, o processo está concluso já de listação, onde vai ser edificado um muro, e esse muro, que vai circundar todo o terreno, para dar a questão de segurança. Quanto à aplicação, hoje aquele imóvel está sendo destinado, para uso pela Secretaria de Obras e para a Secretaria de Agricultura. Também há possibilidade, devido às dimensões, lá são mais de 2 mil metros quadrados, a gente pode elogiar mais uma terceira secretaria lá. Então, o que existe hoje é um projeto, já existe o projeto, existe o processo de aquisição de materiais, que, inclusive, a gente fez com medida econômica, de ser executado pelos próprios servidores nossos, não vai ser contratado empreiteiras, no caso. Porque ali, então, somente, o trabalho maior que nós temos ali, na verdade, é a edificação do muro. É um muro de 2,5 metros, que dá acesso ali para um 7,4, e, posteriormente, vai ser feita a pintura e a recolocação, você viu ali, que você me identificou, esteve no local, aquele caso ali que está depredado, no caso das louças sanitárias, que já vem de algum tempo, então, esse que foi desativado. E eu não podia agora, por exemplo, botar uma destinação para eles sem aquela questão do muro de segurança, porque daí eu não teria como vigiar um espaço tão grande com os dois servidores. O que a gente está fazendo agora está aí a cargo da Secretaria de Obras, que a gente deixou pronto isso, para a edificação do muro e depois a destinação. Então, é um prédio com uma estrutura que tem uma durabilidade grande, você viu que a cobertura é feita de metal, zinco ali e tal, material resistente. E nós temos aplicação para ele, sim. Eu acredito que, em breve, você vai estar vendo a edificação do muro e vamos estar fazendo uso, né? Vamos estar fazendo uso desse espaço ali, que é da nossa municipalidade. Ele vai abrigar, então, algumas secretarias, no caso. É, do projeto que nós temos, eu não tenho aqui em mãos, eu já deixei na Secretaria de Obras, que vai dar continuidade lá no trabalho. O projeto prevê ali na fachada a entrada para a Secretaria de Agricultura e, no aporte que ali existe, seria a entraria da Secretaria de Obras. A gente está estudando também a possibilidade que pode ser integrada outra secretaria que trabalha em afins, no caso, meio ambiente, por exemplo. Então, é possível alojar as três secretarias. É só agora uma questão da execução. Nós tivemos a redução de quadro e pessoal, até nem falei com um colega da obra, mas a gente vai ver se coloca num cronograma para começar a feitura desse muro, para que, a partir do muro estando pronto, a pintura é coisa simples. Então, de novo, vai ser uma coisa executada de forma mais econômica, é um compromisso que o prefeito pediu para que nós executássemos, dado o problema de contingência de recursos, a gente executar com nossos próprios servidores. É só agora uma questão da adequação, de um cronograma, vou falar com o secretário de obras, para a gente empreender aquilo, porque é de extrema utilidade para nós, por questão da economia, e questão também de praticidade, porque é um local muito propício ao acesso através da BR-174. Dentro desse cronograma, existe um prazo para que essas secretarias estejam instaladas lá dentro? Então, a parte da instalação interna é relativamente rápida, porque envolve a construção de divisórias. Divisórias são montadas de forma muito prática, que é só parafusado, não precisa material de alvenaria. A parte externa, eu vou cobrar deles agora um início, selecionar o pessoal, para poder trabalhar efetivamente nisso. Dado, como eu falei, devido ao contingente deles, que reduziu o quadro, eles deram prioridade por atender as vias públicas, ao passo que agora, nesse período da seca, a gente tem que deixar edificado esse muro, e ir utilizando lá, com certeza. No local também, a gente identificou algumas sucatas de carros que estão lá se deteriorando, existe alguma coisa que vai ser feita, vai ser retirada dali? Não, aquele, até você, a sucata e deteriorando já determinou ali, que você identificou. Na verdade, se trata de materiais inservíveis. Existe uma comissão que pertence a essa secretaria, que é no caso da nossa gerência de patrimônio, que está elaborando o procedimento legal para que se dê destino para aquele material. Que são materiais ali, você tem veículos ali dos anos 80, então não são mais veículos, são partes, são ali inservíveis, bens que ali são inservíveis. Então está sendo passado pelo procedimento legal, que é a destinação disso, seja ele comercializado como ferro velho, não tem ali veículo mais, você pode observar que são, que vêm sucatas aí de longos anos, mas ainda no período da obra, a gente motivou esse processo, estive recentemente com o gerente nosso dessa área, e está demorando uns procedimentos agora, simples, de a gente destinar isso aí. Daí vai ser um pregoado isso, de forma de tipo uma licitação, onde é feito um leilão, e isso é destinado aí a quem te interessar. Muito obrigada, secretário. Você, telespectador da TV Alamanda, continua acompanhando esse caso aqui nas edições do programa SBT Noticidade. Tchau, tchau.